Música Boa tarde, boa tarde a todos Correto, após compartilhamento de informações com militares de outras unidades acerca de um provável carregamento de drogas que teria sido deixado no Barra Esperança, em Patinga as guarnições de Tático Móvel, comandando o 5-2 dizendo que era a operação policial, com várias guarnições conseguimos após vários levantamentos, informações, buscas, informações, contatos com moradores conseguimos chegar a um endereço no Barra Esperança e com isso montamos a operação policial no local conseguimos abordar o indivíduo contra ele havia um mandado de prisão em aberto, por tráfico de drogas em data anterior e após a diligência nessa residência conseguimos aprender muito material de operações de aparentemente 30, 40 quilos, mais ou menos totalizando 17 barras de maconha 37 barras mais 37 porções de maconha tabletes, porções de cocaína várias balanças de precisão material para embalamento estorpecente e bem como a esposa dele que se encontrava dentro do ambiente, dentro da residência foi preso também em flagrante e estamos fazendo ocorrência policial e posteriormente direcionando a autoridade policial para as demais providências Quando chegou a informação, Tenente Ndomar, do descarregamento dessa droga Alguém passou também a informação para a polícia de onde viria essa droga? Correto, a princípio a informação só tratava de uma pessoa, de um terceiro fora da cidade de Patinga que estava trazendo esse material entorpecente não relatando o local e as circunstâncias e após esse trabalho aí da polícia militar, de busca de informações conseguimos chegar a esse endereço aí posteriormente a isso conseguimos desencadear a operação policial e obter isso na apreensão desse material e dessas pessoas O histórico desse rapaz preso, como é que é? A princípio, né, por nós aqui não era tão conhecido, né mas já possuía uma andade de prisão em aberto a princípio o inquérito dele foi uma prisão que ocorreu, se não me engano, em Mato Grosso do Sul onde ele foi preso com mais de 200 quilos, né de drogas e um carro roubado fazendo um transporte, talvez até internacional de drogas e a princípio são essas informações que a gente possui desse indivíduo E a menina é esposa dele? Correto, é a masa dele, né reside no mesmo imóvel tinha conhecimento, né que ele fazia esse comércio esse armazenamento de drogas mas segundo ela, não era envolvida mas, né, tinha um conhecimento as drogas ali estavam de fácil acesso também, né foi preso em flagrante Enem, tinha uma coisa que chama atenção no decorrer da ocorrência o pai dele foi preso também Correto, os militares foram deixar duas crianças menores na guarda do pai, né desse autor e ao ser consultado o nome dele ali restou comprovado ali um andade de prisão aberto contra ele motivo pelo qual foi preso em flagrante também notar o time do pai que foi preso em May apologize o homem remento não só isso elementos 300 anos